Ele diz, eu fui ingênuo, agora eu entendo, eu vou derrubar o outro, porque não posso permitir tal coisa. Então nesse momento ele deixa de ser deus de felicidade, ele passa a ser um deus militar, ele é guerrido. Então os semideuses eles são militares. Aí ele luta apenas para descobrir que ele não consegue vencer. Aí ele baixa para o reino humano, ele se dá conta, não, para vencer eu preciso dividir essas coisas em etapas. Eu vou me reforçar, vou treinar, vou fazer tais coisas, aí eu galgo a posição para vencer o outro. Ele vira um ser humano, fazendo treinamento com metas, com objetivos, etc. Ele vai fazendo esse treinamento, em um certo momento ele desiste, cansa. Ele entrou no reino da desistência, de moa, da obtusidade mental. Ele resolveu deitar e descansar. Se ele fica nessa condição de deitado, descansando, tem um certo momento que os méritos dele se esgotam. Porque ele não está trabalhando, não está fazendo nada, ele vai ficar carente. Ainda que as pessoas apoiem durante um tempo, daqui a pouco elas não apoiam mais. Daí aquele ser ficou carente. Aí ele começa, ele não tem aptidão, ele passa muito trabalho para tentar obter o mínimo que ele precisa. Enquanto ele passa por esse sofrimento, ele gera o karma associado ao reino dos infernos. Então ele começa a olhar todos os seres como hostis. E assim, quando ele entende todos os seres como hostis, ele já está no reino dos infernos. Esses infernos, ele pode pensar que ele vai torturar os outros, ou que os outros torturam ele. Ele vai congelar os outros, ou os outros congelam ele. Ele está nesse ambiente. Em um certo momento, dentro do reino dos infernos, ele tem compaixão pelos outros. Quando ele tem compaixão pelos outros dentro dos infernos, ele é atingido, morre, renasce no reino humano. Então, quando nós vemos o sofrimento, mesmo que a gente tenha raiva dos outros, 108 vidas, ou 108 mil vidas depois, brota um sentimento de compaixão. Porque brota esse sentimento de compaixão, nós não temos mais lugar nos infernos, a gente renasce em outro reino. Então é assim, essa descrição dessas transmigrações, que a gente pode imaginar que são transmigrações de corpo físico, de mundos específicos, que a gente não consegue entender bem, ou transmigrações que vêm de espaços mentais e referenciais que nós estamos utilizando. Então, de modo geral, quando a gente ouve isso, a gente pensa, eu passo pelos vários reinos, eu tenho essas várias conexões. E isso, mesmo estudando dessa forma mais introdutória, a gente pode associar isso à medicina também, às doenças que vão estar associadas às várias visões. Então, essas visões, essas visões dos vários reinos produzem, produzem secreções glandulares, contrações musculares, expressões de corpo e de rosto. elas vão gerando uma formulação que vão gerando consequências diretas sobre o corpo. Nós podemos ter padrões de doenças que vêm de um tipo ou de outro mais comuns. Então, nessa parte, a gente estuda, esvoaça desse modo, como se fossem histórias pessoais. Nós estamos analisando isso. E quando as pessoas ouvem sobre isso, elas dizem, realmente, eu transmigro nesses mundos, eu não tenho outra possibilidade, eu estou preso a isso, eu não tenho como escapar disso. Na visão desses ensinamentos introdutórios, não há saída por enquanto. Isso é apontado como a nossa condição. Nós estamos dentro disso e... é isso. Então, isso é uma má notícia, assim, que a gente é introduzido. Mais adiante, a gente vai entender isso como a primeira nobre verdade, ou seja, a verdade do sofrimento. Mais adiante, nós vamos entender que o sofrimento é construído por causas, que é a faixa seguinte, a faixa da beira, que são os oito, aliás, são os doze elas da originação dependente, são as causas do sofrimento. E aí nós vamos aprender que dá para dissolver isso, andando no sentido inverso. E aqui, então, existe um caminho para a liberação desse sofrimento. Nesse momento, quando a gente ouve esses ensinamentos introdutórios sobre o caminho para a dissolução do sofrimento, a gente imagina que nós, podendo fazer coisas corretas, evitando coisas incorretas, nós, enquanto uma identidade, como um ser que nasceu nessa cidade, na data de tanto, que antes da sua morte, ele pode simplesmente fazer todas as coisas certas e aquilo, então, vai dar certo. e ele se libera. Isso é uma visão demasiadamente simples. Não há essa possibilidade. Mas quando nós estamos ouvindo os ensinamentos nesse nível, isso é apresentado assim. Mais adiante, a gente vai ser obrigado a ultrapassar essa visão por outras visões mais profundas. Mas o ensinamento budista, ele tem essa qualidade maravilhosa de ir falando para nós dentro do que nós podemos entender. A gente cumpre um pedaço, quando olha de novo, aquilo é um pouco diferente já. Então, o próprio ensinamento vai alterando a nossa visão, que vai produzindo, então, a capacidade de ver o ensinamento de forma mais complexa, mais profunda. E nós vamos indo. Então, pertence a Tiresig, essa abordagem de que nós ouvimos o que nós podemos entender. É muito bonito isso. O Tiago do Rinpoche dizia que há ensinamentos muito profundos que são auto-secretos. Eles podem ser dados na sua inteireza e continuam secretos. Por quê? Porque a mente das pessoas não estando no ponto de entender, ela simplesmente não vê aquilo. Aí você dá todo o ensinamento, a pessoa não entende. Não entende, não fixa, não desenvolve conexão. Então, eles continuam secretos. Para outras pessoas, as pessoas, oh, que profundo, que incrível. Elas ouvem, transformam as suas vidas, aquilo opera. Então, esse ensinamento de Tiresig, todos eles estão se valendo dessa qualidade. Ou seja, em diferentes ensinamentos, em diferentes etapas. E a gente frequentemente acredita que aquele ensinamento é todo, é final. Aquilo não é final. É curioso, ainda hoje, assim, vocês vão encontrar publicações que não são comerciais. Existe um nível de sutileza nos ensinamentos aonde não há, isso não está publicado em lugar nenhum. Isso está publicado de forma secreta e vai passando de um para o outro. De forma secreta. É como se houvessem editoras secretas que divulgam ensinamentos secretos. porque são ensinamentos tão sutis que poucas pessoas entendem. Então, não tem nem sentido de publicar isso de forma ampla, né? Então, isso segue essa abordagem de Tiresig. Na medida que nós vamos entendendo, os ensinamentos se tornam mais abrangentes. se a gente avança um pouco, aquilo se abre mais um pouco. Se a gente avança mais um pouco, aquilo se abre mais um pouco. Em cada etapa, a gente tem a sensação de que aquilo está completo. Apenas para, na medida que a gente amadurece ali dentro, a gente vê que aquilo é maior. Muito interessante esse processo didático, né? Muito interessante. Nós estamos nessa etapa. Amanhã, de manhã, eu vou seguir pelos 12 elos. Que é super. 12 elos é alguma coisa. Ainda que nessa primeira abordagem 12 elos é mais simples, né? na parte transcendente que 12 elos é especial mesmo. Então, eu vou dar 50 segundos para alguma pergunta. Aerial killer. Eis um bodhisattva. Tá bem, tudo bem. Tudo bem. Tá bom, queridos. nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade da Lailama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. nunca surge em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, budas e bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua inciência, realizações e poderes benévolos e seja qual for a sua imensa sabedoria eu que igualmente venho para beneficiar os seres rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades neste exato momento possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra mas possam sim sua contuta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer bem-estar sempre surgir para elas e morirá o cor é jim canção pendando a malu enju ene zing wantem zing jats o veja pe que o tche bar dut em garche Gan rirau e corvei jinkansom pendendo a malu de uene Wantem zinjatsove jape kioche bardo ten garche Gan rirau e corvei jinkansom pendendo a jiuene Ceresin wantem zinjatsove jape kioche ten garche Gan rirau e corvei jinkansom pendendo a malu de uene Gan rirau e corvei jinkansom pendendo a malu de uene TROPECO COURSE TEN TIN ZIN TRIN TAR TIN SHO PANDEM DEMINETE POTEMPA YURIN NEPA DANDEMPA DZIMPEGUEBUNA COURSE GYOXA TAN GYOX DO SUMSANGE GURURIN POCHE NO DRUKONDA DEU ACHEM POSA SAUTU DU DRAPUZO SU ADE PSU TEN NG YLATU PSU TEN NAN SAU EVA ARTISI WADER ON DIN DUPAR TEN NG YILO HON HAH HON BEN ZRAGURUPE MASSI DIE HON KING LOM CHEUS SON RIN LON CHEUS SIDE MASSI Boa noite.